Hoje falaremos sobre como foi o final do mangá de Yoshinoko. A mulher do pai da Ako e da Ruben tentou esfaquear a Ruben igual fizeram com a Ai, mas dessa vez eles estavam preparados com o colete à prova de facas. Essa mulher é presa. O pai da Ako confessa que mandou o fã da Ai e matar ela. Ako então gravou sua confissão e iria divulgar na mídia, porém seu pai não deixou e ameaçou matar a Ruben igual fez com a Ai. A Ako acabou se vendo sem saída para essa situação e acabou se esfaqueando para morrer junto com seu pai, que queria matar sua irmã Ruben. Dessa forma ninguém saberia que foi ele que matou seu pai e não prejudicaria a carreira da idol de sua irmã. Ako se joga junto com seu pai no mar e ambos acabam morrendo. Mas antes de morrer, Ako lamenta por não ter correspondido ao amor que a Kana tinha por ele e que ele tinha por ela. Ele também lamenta por não ter virado médico novamente e por não poder mais ver a Ruben. Ako queria viver, mas o autor covarde fez a personagem ser burra e achar que a única forma de parar o pai era ambos morrendo, pois Ako não queria matar seu pai e ficar vivo, pois isso iria acabar com a carreira de sua irmã Rubi. Geral fica abalado com a morte da Ako. Rubi ficou vários dias seguidos chorando, mas resolveu seguir em frente. Ela acabou ficando muito famosa pela história de sacrifício de seu irmão Ako e de sua irmã Aya. Kana no enterro do Ako chora lamentando a morte de seu amado e por não ter dito a tempo que amava ele. Rubi, Kana e a outra garota que estava no Ako continuam fazendo shows juntas para honrarem ele. Mas ao meu ver, o final foi horrível. Não precisava o Ako morrer. Era só ele denunciar o pai para a polícia ou até mesmo prender ele até ter alguma ajuda. Outra saída seria alguém ter salvado a tempo o Ako de morrer. Assim ele poderia ter virado médico novamente e teria ficado com a Kana. Mas ao invés disso, o autor prefiriu matar de novo o Ako, fazendo o coitado só se ferrar na obra, morrendo duas vezes, perdendo sua mãe. Não conseguindo realizar seu sonho e não ter ficado com a Kana. Fora que deixou as pessoas que gostavam do Ako abalados com sua morte. Kana nem chegou a dizer ao Ako que o amava. Comentem aqui o que vocês acharam desse final que eu detestei, né? Foi uma grande decepção e falta de respeito com os fãs da obra. Comenta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui.